Música Na semana passada, hoje sábado, na terra do tango, em Buenos Aires, mostrou a Praça de Maio, a Casa Rosada, a Florale Genérica e o Jardim Japonês. Mas hoje nós vamos entrar ainda mais na cultura argentina e mostrar os grandes shows de tango, que atraem 3 milhões de turistas todos os anos. Música Para entender melhor a origem do tango, fomos ao bairro de Boca, onde fica o estádio La Bombonera, do Boca Juniors, e onde está o Caminito. O local é uma rua-museu. No século XIX, nos bares e prostíbulos de Boca, que o tango surgiu. A dança era apenas praticada por homens. Na época, os imigrantes levaram o tango para a Europa, onde as mulheres também começaram a dançar. Pouco tempo depois, o tango voltou para a cultura argentina, de onde nunca mais saiu. Atualmente, todas as noites, de domingo a domingo, as casas de tango ficam lotadas de turistas, em busca de um mergulho na cultura argentina. Os maiores homenageados da noite de Buenos Aires são Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Mas alguns espetáculos ganharam dimensões de superprodução. Os grandes shows de tango das noites atuais de Buenos Aires, em pouco, guardam a essência da dança, que começou lá no Caminito. Pela riqueza de histórias e por guardar a origem do tango, o Caminito é visitado todos os dias, faça chuva ou faça sol. É a oportunidade que os argentinos têm de mostrar a força da cultura do país. Gente, o Caminito realmente é um lugar muito bonito, muito mágico e representa muito a cultura argentina. Não tem como você passar pela Argentina sem você passar pela Caminito e sem ter contato com o tango. E realmente aqui é um dos lugares mais espetaculares, eu recomendo. Uma das características mais marcantes do Caminito são as cores. O bairro é inteiramente colorido, mas existe uma razão para isso. Tem uma curiosidade muito interessante sobre o motivo das casas aqui no Caminito serem todas coloridas. Elas não têm uma cor só, são várias cores. A gente pode ver que esse cortiço, por exemplo, que é um dos mais famosos, ele é todo colorido. Tem amarelo, tem azul, vermelho. É porque antigamente, como essa aqui era uma área muito pobre, as pessoas que moravam aqui não tinham dinheiro para comprar tinta. Então elas utilizavam a tinta que sobrava dos barcos. Aqui também é uma região portuária. Então elas pintavam com a tinta que sobrava. E por isso que ficou colorido assim, ó. E do tango e da força cultural desta dança, hoje sábado vai mudar de cenário. Os turistas fazem um trajeto de uma hora e meia pelo rio, em um barco confortável e com direito a alfajores de doce de leite, um produto típico da Argentina. Chegou um... Mata Jóia. Mata Jóia. Tigre é uma cidade formada por diversas ilhas. As ilhas seriam os quarteirões e o rio, as ruas. Pela viagem dá para ver que a cidade tem cassinos, que hoje são museus, igrejas, escolas, creches e casas construídas no meio da mata. Os diques, onde ficam os barcos, são como se fossem garagens, onde nós guardamos carros. Algumas embarcações são supermercados flutuantes e abastecem as famílias, inclusive com o combustível, para os barcos que trafegam pelo rio. A cidade tem ainda o maior parque de diversões temático da Argentina. E acreditem, a Prefeitura de Tigre fica dentro do parque e é uma atração turística. Olha só, que coisa maravilhosa. Tomei todo esse vento, um frio danado e o cabelo, ó. Cabelo no lugar. Mexeu um fio, mais uma vez. Ninguém consegue desmanchar esse cabelo. Só que aqui hoje, ele está servindo também como isolante térmico. É mais ou menos como uma touca, que nada passa para cá, ó. Se cair uma bomba, o cabelo fica. Com o visual ainda impecável, nós visitamos a Catedral de San Isidro. Voltamos para Buenos Aires e na semana que vem você vai conhecer uma Buenos Aires moderna e vibrante. E também a nossa visita pelo zoológico de Luján, onde os visitantes entram nas jaulas dos animais. E também a nossa visita pela Catedral de San Isidro.